Comem a maldezinha e se acham muito bem-vindos para mais um episódio. Aqui no canal, meus amiguinhos, a esta altura vocês estão todos confusos. Estão todos confusos. Oh, cadêis, o que é que se está a passar? Ai, já não estou a perceber nada. Estás aí com o Songoane de fundo e não mostras mais nada. E nós não sabemos o que é que se trata este episódio. Este episódio é daqueles episódios totalmente fora da caixa, ok? Só para encher chouriço. Eu as trago-vos aqui um bocadinho de nostalgia. É verdade, de nostalgia. O que é que temos aqui, pessoal? Acho que o pessoal, pelo menos mais idoso, teve pelo menos uma figura destas. Estas eram aquelas figuras que vocês conseguiam adquirir na loja dos trazentos. Acho que as lojas dos trazentos até já extinguiram. Agora existem as lojas do Euro, mas acho que essas antigas dos trazentos até extinguiram. Eu acho que nessa altura até eram aquelas lojas que se chamavam as lojas do Hipopótamo. Eu acho que isso faliu tudo. Não faço a mínima ideia. E o Cadocho, obviamente, adquiriu algumas figuras destas. Meus amiguinhos, aqui temos então, como eu disse, o Songoane. E eu, opa, apesar de ter as figuras, obviamente, e como vocês podem ver, foram muito brincadas. Não é morteiradas, como vocês podem ver, já não é uma figura que está minte, minte, minte. Porque lá está, a gente brincava. Mas o que é que sucedia? Não sei se vocês se recordam, no anime, esta vestimenta. Ele usava então uma bandana, que falta aqui, e tinha uns óculos escuros. É verdade. Apesar de o Cadocho brincar muito com os bonecos, obviamente, eu guardava muito bem as minhas cenas. E eu tenho plena consciência que tinha os óculos e a bandana. Eu tenho, de certeza absoluta. Não uma caixa de brinquedos, de certeza absoluta que anda a bandana em algum sítio. Eu sabia que tinha uma caixa de brinquedos em casa da minha irmã. E fui lá buscar a caixa de brinquedos. Fui lá buscar. E o que é que sucede? Opa, eu ainda não virei a caixa toda, mas tenho quase a certeza que não estão lá dentro. Nem os óculos, nem a bandana. Não está lá, pessoal. Não está lá. Eu fiquei um bocado triste. Mas eu tenho outras caixas de brinquedos. Tenho uma aldeia onde deixei lá ficar muitas coisas da minha juventude. Muitos tazes repetidos, principalmente. E deve estar lá, de certeza absoluta. O que é que é este vídeo, pessoal? É que, obviamente, nessa caixa de brinquedos, haveram aqui coisinhas que voltaram outra vez aqui à ribalta da juventude. E eu vou-vos mostrar então aqui algumas coisinhas, ok? Era para vocês realmente ver se se recordam de algumas coisas que eu vos vou mostrar. Foi o que eu disse. A maior parte destes brinquedos foram muito brincados. Muito brincados, ok? E vamos lá a isso, vamos lá a isso então. Este eu quero-vos mostrar mesmo. Este então aqui é o exterminador. Como vocês veem, exterminador implacável. Ele foi... Eu acho que lhe espetei uma vez um lápis aqui. Eu acho que lhe espetei no olho. Porque eu queria matar o exterminador. Eu queria matar. Era o mau. Este era o mau. Eu queria matá-lo. O braço. Não fui eu. Não fui eu. É assim mesmo o boneco. O interessante é que eu até pintei esta parte de vermelho. Que é para simular o sangue. Sendo um robo... Não deita sangue. Mas o que é que sucede? O Kadashi achou por bem a pintá-lo e meter-lhe sangue. Coitado. Este eu tenho plena consciência que sofreu muito. Este boneco. Vamos metê-lo aqui ao lado do sangue. Este sofreu muito. Mas amiguinhos. Agora que lhe ia vos falar um bocadinho dos monocromáticos. Agora pessoal. Andava em deles montes de carros. Nos grupos. Mas isto na altura eu acho que até calhavam nas... Eu acho que calhavam naquelas cenas. Eu acho que era no detergente. Não faço a mínima ideia. Isto já é muito antigo mesmo. Então estes monocromáticos eram estes. Os monocromáticos então eram estes. Só de uma cor. Aqui temos... Eu acho que é Daisy que ela se chama. Eu acho que é Daisy. Epai temos aqui vários. Provavelmente vocês conhecem. Fizeram vários. Temos aqui então um dos... Um dos... Dos filhos do... Ou é tio. É sobrinho. É sobrinho. Do Pat Donald. Ok. E o que é que temos aqui mais? Temos. Foi o que eu disse. Eles fizeram muitos. Temos aqui o grilo. O grilozito do Pinóquio. Estão a ver. Existem mesmo boés, boés, boés. Estes aqui olhem. São, por exemplo, bonecos do D'Artacão. Não sei se vocês conhecem. Epai não me recordo o nome deste. Eu sei que era aquele gajo que eles até... Eu acho que era rei ou princípio. Ou seja, lá está. Eles fizeram até de muitas franquias. Eu acho que este gordo também era do D'Artacão. E mais entendido, eu acho que este também era do D'Artacão. Menos parece um cão. Já lhe falta. É uma orelha? Coitado. Não sei. Provavelmente teve algum acidente. Sei lá, pessoal. Temos aqui mais uns... Então, do Pat Donald. Agora, aí está ele. Bem porreirinhos. Temos aqui alguns... Eu acho que, por exemplo, este aqui também é do D'Artacão. Aí está ele. Eu acho que este também... Apai, há aqui alguns que eu não consigo identificar. Por exemplo, este aqui. Se alguém me conseguir identificar estes gajos... Por exemplo, este gajo não faço a mínima ideia de quem seja. Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Nem este. Este também não faço a mínima ideia. Quem souber, calhavam todos na mesma bodega. Apai, personagens que, apai, não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Eu acho que este também é do D'Artacão. Este gajo aqui. Ora, este é ele. Apai, calhavam-me muito, pessoal. Eu tenho imensos. Mas foi o que eu disse. Eu não vos vou mostrar tudo num vídeo. Porque depois fica muito secante. Obviamente que nessa caixa de brinquedos... Não podia faltar os vossos amigos. Encontrei mais bueda-tazes. Mas estes aqui estão muito esforricados. Muitos deles estão... Olha para aí. Este está espetacular. Este está espetacular. Isto foi totalmente obliterado. E eu encontrei aqui um tazo. Deixem ver se eu encontro. Que a gente fazia. Não sei. É a bitada truque que a gente fazia para rapar mais sem precedentes. Que era algumas pessoas... E o cadastro deve ter feito também. Partiu o tazo. Para ficar assim com este efeito que vocês veem. Assim partido. Porque nós pensávamos que este vico aqui saído para fora... Quando batesse nos tazes rapava mais. Rapava mais. E este era o tazo que eu usava realmente mais vezes. Que era o jake. Era o mega tazo que eu usava. Era o meu. Entre aspas que eu dizia que era da sorte. Eu tinha sempre um jake disponível. Então para jogar ao rapar. Eu sei que provavelmente os que tenho na caderneta estão em melhor estado que estes. Mas depois vou tirando os repetidos. E meter para a troca. Mais coisinhas engraçadas. Encontrei mais alguns também dos nossos amigos. Matutalas. Encontrei mais alguns. Foi com isso. Não vou mostrar todos os que encontrei na caixa. Isto é só em termos de nostalgia. Encontrei mais os matutalazinhos. Ficam aqui ao pé do Exterminator. Exterminator. Mais. O que é que eu encontrei lá mais? Encontrei coisas que são do Arco da Abelha. Olha, encontrei isto. Encontrei isto também. Quem é que nunca brincou com isto, pessoal? Estes eram aqueles bonequitos. Ainda fazem destes bolos? Não sei. Isto era. Metiam os jogadores de futebol nos bolos. E depois a gente tirava para jogar com eles. Tenho boés, meu. Tenho boés. Alguns aqui já estão todos comidos, meu. Só tirei estes três para vocês verem. Isto aqui acho que fez parte da infância, padre. Nós todos. Nós todos, basicamente. Eu tenho boés, meu. Boés jogadores. Boé, 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 boé. Pois vocês pediam para fazer o gol. Por exemplo, olha que era o Benfica contra Sporting. Olha o Benfica contra Porto. E era assim. Tenho aqui uma cena boa antiga, meu. Não consegui descodificar, meu. É isto. Está todo massacrado. Faltam duas rodas. Está mesmo todo massacrado. E tem aqui uma bazookazinha. Como vocês podem ver. Isto aqui acredito que seja um transformer. Um transformer ou mais ou menos isso. Pronto, já lhe falta o braço do outro lado. E abriria assim. Ora, aí está. Pronto. Fantástico. Era o transformer. Transformer. Eu não sei onde é que... Pai, acho que encontrei isto. Não faço a mínima ideia. Está todo massacrado, meu. Todo massacrado. Foi o que eu disse? Isto é um brinquedo de quando a gente era no... Chava-saba tudo. Encontrei também esta coisinha engraçada aqui. Das terça-lugas ninja. Isto aqui era para vocês meterem no vosso lápis. Também não sei onde é que saía. Mas também, por acaso, foi interessante de ver. Mais. É pá, encontrei assim bonecos soltos. Bonecos estúpidos soltos. Pronto. Que é mesmo assim. Encontrei Bart Simpson. Estúpido. Uma rei. Ok. Bart Simpson. Encontrei este gajo. É tipo também um monocromático. Para quem souber de que franquia é que é isto. Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Um monstreco. Não faço a mínima ideia. Encontrei. Acredito que isto seja um flash. Eu acho que isto calhava no Chocapic. Era assim qualquer coisa. Não sei. Eu acho que isto é um flash estúpido. Ok. Encontrei este. Este galã de pedra. Está bem. É fixe, meu. Este galã. Também não sei onde é que saía. Não sei se diz aqui em baixo. Deixem-me ver se isto diz aqui alguma coisa. Isto diz aqui. Liverpool Nestlé. Ah, calhava nos... Calhava nos... Nos cereais. 1997. Não faço a mínima ideia de franquia que é isto. Para o pessoal que souber. É para digam-me alguma coisa. Isto é um golem estúpido de pedra. Não faço a mínima ideia de onde é que é isto. Ah, espera aí. Diz aqui qualquer coisa também. Deixa eu ver. Isto diz aqui Disney. Só diz Disney, meu. Não sei onde é que é este golem. Encontrei este estúpido também. Que é isto, meu. Faça a bíblia. Este acho que é um monseco estúpido. Este acho que não quer dizer nada. Encontrei aqui. Estes três vocês conhecem, pessoal. Estes três. Acho que também calhar nos cereais. Eram as três gárgulas, então, do Krakunda de Notre Dame. Muito porém. Isto está mesmo quase a acabar, pessoal. Está mesmo quase. Só puxei este para vocês também terem aquela carga nostálgica fantástica. Porque isto já deixou de existir. E agora vocês perguntam. Ah, cadastro. O que é que é isto aqui? Tudo servia para brincar, pessoal. Tudo servia. Isto calhava no bolerrei. No bolerrei. Mas eles, como vocês sabem, agora deixaram de meter isto nos bolerões. Porque acho que ou pessoas engoliam ou partiam o dente. Mas, é pá, tudo o que era boneco servia para brincar. Porque isto é, tipo, é chumbo. Isto, 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 isto. Tudo servia para brincar. Este gajo, acredito que tivesse defendido, por exemplo, uma aldeia ali do exterminador implacável. De certeza absoluta. E para finalizar, meus amiguinhos. Para finalizar, eu deixei o melhor aqui para o fim. Que estes vocês vão gostar de ver. De certeza absoluta que eu gostei. Estes aqui foram os melhores, o melhor achado. Eu acho que isto calhava, na altura, nos pacotes de batatas fritas. Nós, quando éramos novos, temos sempre aquela fase que... É os dinossauros. É os dinossauros. Eu quero haver um dinossauro. Onde é que estão os dinossauros? E eu, feito o que eu disse, eu acho que estes dinossauros calhavam nos pacotes de batatas fritas também. Era na altura que a Matutano, basicamente, faziam ofertas em condições. Ora, está ele. Isto aqui até lhe pintei os olhos. E estes é tão porreiros, que até tinham o número aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Número 7. Isto é tipo o Tyrannosaurus Rex. É pá, eu adorei voltar outra vez a ver esta coleçãozita. Eu acho que não cheguei a fazer tudo. Temos aqui, é pá, não me perguntei o nome dos dinossauros. Isto é um Petorodonte. Não sei, não sei, não sei. Eu tinha um que até lhe parti a cabeça. Coitado, coitado. E eu tinha aqui um fish também. Dá aqui um voador. É pá, vocês tiveram isto. Não faço a mínima ideia. Se tiveram, é pá, muito porreirinhos mesmo. Há aqui outros de outras coleções. Que estes aqui eu acho que não calhavam nos pacotes. Deixem ver se eu consigo ver aqui. Por exemplo, este aqui. Ora, aí está. Este tem quase certeza que não calhava nos pacotes. Para que estes fritos. Está muito bem pintadinho. Até deve dizer aqui. E este aqui também. Ora, aí está. Este também tem a minha certeza que não calhava nos pacotes. Deixem ver se este diz aqui. Isto diz. Ah, lá, lá, lá. Não sei, pá, não sei. Não consigo ler. Ele diz aqui. Mas o cadáver como é estúpido pintou-lhe a parte de baixo. Pronto. Mas este tem quase a certeza que não calhou nos pacotes. Mas tem muitos, pessoal. Tem muitos. Olha. E depois isto era porreiro. Para quem queria colecionar. Porque às vezes. Calhava. O mesmo dinossaurosão. Mas com cores diferentes. O vosso preferido é a cor da rosinha. Confessem lá. Tenho aquilo que é o d'água. Parece aquele monstro do Loch Ness. Não era isto é ele. Também com os olhos pintados. Eu gostava de os pintar os olhos de preto. Não me perguntem porquê. Não me perguntem porquê. Temos aqui outro voador. E como eu disse. Estes dinossauros eram porreiros. Por se vocês quisessem fazer coleção. Olha. Estão ali. Por exemplo. Este é o número. Dez. Eu acho que saiam. Bué. 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 Bué dinossauros. Pessoal. Vou ter-lhe bués. Aqui está ele. Aqui outro. Este aqui eu gostava dele. Porquê? Porque fazia o Kamehame. Olha aí. Ih. Fazia o gás. E quando era puto. E lembro-me que pegava no dinossauro. Ah. 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 Gostei porquê? Porque continuo com o Songo An incompleto. Mas. O que é que sucede? A batalha para ter as peças que faltam. Hum. Continua. Porque eu estou com o feeling. Eu estou com o feeling. Que vou conseguir. De certeza absoluta. Encontrar as peças que faltam. Portem-se bem. Já sabem. E não façam as neiras. Não façam as peças que faltam.